E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Trazendo um videozinho rápido aí para vocês, alerta, inversor bom, estoque no Brasil, ou seja, zero taxas, você compra, é despachado aqui do Brasil mesmo e não tem negócio de taxação. Vejam, tem duas versões desse belo inversor, o de 1.500 watts e o de 3.000 watts. Esse inversor vendido aqui, você consegue dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. E veja que se você dividir em até 4 vezes, não tem juros nenhum. Mas a grande sacada aí do AliExpress é que se você dividir em 12 vezes sem juros, você vê aqui, sabe quanto é que acrescenta? R$20,00. Entre 4 vezes sem juros, se você dividir em 12, aumenta R$20,00, nem R$20,00, R$19,67, para você dividir em 12 vezes o inversor aí de 1.500 watts, onda senoidal pura e como é a forma de comprar? Veja, até com desconto aí de 30%, esse belo inversor. Tem ele aí com versão de entrada de 12 e 24 volts com estoque no Brasil e saída 110, 120. Ó, agora presta atenção nesse detalhe aqui que eu tô apontando no mouse. Na hora de escolher, ó, tipo de soquete, tem que botar universal. Você botou universal, aí ele mostra aqui, ó, disponível no Brasil e o freto, o valor do freto aqui, ó, de Brasil para Brasil. Ó, tanto 12 volts, tem disponível, com saída 110, 120. Tem disponível 24 volts com saída 110 e 120, soquete universal, ó, aí, vamos comprar. Acabando, é, 9 unidades. E vamos ver se tem aí disponível em 24 volts de entrada e saída 220, 230? Tem, aí. Tem 9 unidades também com entrada 24 volts, saída 220, 230. Vamos ver se tem entrada 12 volts com saída 220? Tem também. 5 unidades, 5 unidades do 12 volts de entrada, saída 220, 230, soquete universal. Se você clicar aqui, ó, IWA e Europa, ele não vai poder enviar pro Brasil. Tem que ser soquete universal, que é a tomadazinha aqui. E aí, ó, 12 volts, 220, 230, ok. 24 volts, saída 220, 230, ok. E aí, disponível no Brasil. Quero a saída 110, 120 volts. Tanto tem 12 volts. Aqui, ó, 12 volts, olha, aí, tem disponível. Não diga a quantidade em 12 volts 110. Mas tá aqui, frete, 134 reais de Brasil para Brasil e 24 volts. Entrada 24, saída 110, 120. Tem aqui, 9 unidades restantes. Um inversor bem conhecido aqui, daí, o sweet power. Tem gente que fala aí, o inglês é diferente aí, cada pronúncia, mas veja, tem gente que conhece como sweet power. Outros, é, isui power. Aí a pronúncia vai com vocês. Pra mim, aqui, é o sweet power. Que é SWI power. Inversor onda pura senoidal. Bem robusto. Esse de 1.500, nominal e 3.000 pico. E a outra versão aqui que eu vou mostrar pra vocês é o de 3.000 nominal, 6 pico. Lógico que, na real, vocês vão dar um descontinho aí, né? Aqui, pessoal, esse é o 3.000 nominal e 6.000 pico. Veja, onda pura senoidal. Belo inversor. Bem conhecido aí por todos do off-grid, esse inversor, que era difícilzinho de achar ele aqui, é, estoque no Brasil. Agora tem um estoquezinho aqui no Brasil. Muitos comentários aí, positivos. Pessoal aí comprando bastante esse inversor. É mais uma opção. Nos vídeos do canal, eu sempre deixo aí uma lista completa dos inversores estoque no Brasil. Qualquer vídeo do canal vai estar assistindo, você clica na descrição do vídeo, vai estar lá. Lista completa pra montar o off-grid. Vai ter lá todos os inversores. Liwan, Reliable, Epever, alguns. Não vai ter estoque do Brasil, mas a maioria que eu coloco é estoque no Brasil. Às vezes acaba, às vezes demora um pouquinho, depois volta, mas pode consultar a listinha completa que vai ter esses inversores aí. Toda vez que tiver estoque no Brasil, a gente vai estar trazendo, colocando aqui nos vídeos do canal, colocando nos grupos de desconto e avisando pra vocês. Aí, ó. Belo inversor, tanto na versão de 1.500 watts, quanto na versão de 3.000 watts, disponível no Brasil, sem taxa, zero taxa, dividida em 12 vezes, 12 vezes no cartão pra você montar seu sistema off-grid com um inversor de onda pura senoidal. Qualquer dúvida aí, pergunta a gente, mas bem fácil. Escolher a tensão de entrada, tensão de saída, só que é universal, tá aí, prontinho pra enviar pra vocês. Com a segurança aí, do AliExpress, a gente sempre compra. Sucesso total em nossas compras e os amigos também comprando aí nos links do canal, link seguro, recomendado e sempre aproveitando um descontinho nos links aí do canal. Beleza? Dê uma conferida aí nas vídeo-aulas do canal. Esquece não de se inscrever, atuar o sininho e tacar o like. Taca, taca, taca o like. Videozinho rápido e informativo, mas não esquece aí de assistir as aulas, comentar e tacar o like. Valeu, pessoal!